A creche Raio de Sol, que há dois anos funcionava em área anexa à antiga Secretaria de Meio Ambiente, mudou de lugar e hoje recebe as crianças neste local, que fica na entrada do bairro Pacheco. Durante reunião da Câmara do dia 23 de fevereiro, a vereadora Valéria Alvarenga, do PSDB, questionou a Prefeitura sobre a demolição da antiga sede e se há previsão de construção de um novo local. A creche recebe aproximadamente 100 crianças. Na minha indicação eu solicito um laudo técnico do motivo da demolição daquele patrimônio público, que na minha opinião não justifica você demolir um patrimônio público adaptado, construído dentro dos moldes da educação, desmanchar porque iria construir. Não concordo também porque para fazer um projeto tem que desmanchar para que haja a medição do local, você pode medir um local, a área de um local com uma obra construída. Então eu estou muito preocupada porque se não tem projeto, se não tem nenhuma previsão de licitação, quando que terá então? Desses meninos estão nesta casa hoje, na creche do Pacheco, desde 2013. Estivemos no local para conversar com a diretora da creche e ver por dentro as instalações. Não fomos autorizados a entrar nem a gravar entrevista. Entramos em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura e o secretário de planejamento nos recebeu e explicou o que vem acontecendo desde a demolição do antigo prédio até agora. A creche está em um processo de construção. A prefeitura foi contemplada com uma creche da pro-infância, tipo aquela que foi feita no Novo Horizonte e que demanda uma área muito grande para ser construída. A partir do momento que nós ganhamos a creche, a gente tem que preparar o terreno para a construção dessa creche. E o governo licita lá já no federal a creche para o Brasil inteiro, que é um projeto padrão, igual aquela que foi construída lá no Novo Horizonte. No nosso caso, a última licitação que foi que a gente entrou, que a gente ganhou, a empresa ganhou creche no Brasil inteiro e ela não deu conta de fazer. Então o governo federal notificou ela, cancelou a licitação e está fazendo novamente outra licitação prevista para abril agora. Então licitando, aí a empresa já vem para construir automaticamente já a creche dentro dessa licitação do governo federal. O terreno tem que estar preparado então para isso. Aí foi necessário demolir a creche que estava lá, que era muito ruim. Ela era no local em Salú, porque lá tinha um depósito de adubo anteriormente e dava um mau cheiro. Então lá não era boa a creche que tinha lá. Sobre a denúncia da vereadora de que o atual local da creche não seria adequado, o secretário rebate. Qualquer instalação nossa pública, ela é obrigada a passar por uma comissão que vai lá e verificar as condições, se tem condições de abrigar um prédio público. Então assim, ela passou por uma comissão que fez avaliação, falou que o prédio tinha condições de funcionar a creche, é um funcionamento provisório até a função da outra. Então assim, passou por essa comissão e foi avaliada também pelo Estado. A delegacia de ensino, ela não dá ok para a escola ou qualquer coisa da área educacional funcionar sem aval deles. Então assim, está aprovado pela comissão técnica da prefeitura competente para isso, foi aprovado pela prefeitura e pelo Estado. Então assim, não tem o que falar o que ela está dizendo. Então assim, vamos lá.